A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL As ideias se comportam de maneira semelhante à dos genes que determinam nossa altura, estrutura e cor de pele. Assim como os genes, elas são transmitidas dos pais para os filhos. São cultivadas e protegidas pela família e pela sociedade na qual vive essa família. Se a civilização resulta desses genes culturais, então o Gênesis é responsável por alguns traços essenciais de nosso genoma cultural. Foi aí que as primeiras ideias do homem sobre justiça e moralidade ganharam forma. O Gênesis é sobre o mundo antes da lei. É sobre um Deus aprendendo, lutando para fazer justiça sem regressos. Deus não tinha problema criando o universo físico. O que ele precisava eram seis dias. Mas ele teve muito mais dificuldade em conseguir isso certo quando se trata de justiça. E é isso que o Gênesis é sobre, conseguir isso certo. Muito mais que um simples livro, o Gênesis é o início de um processo criativo. A interpretação e a reinterpretação contínuas de suas histórias moldaram o povo judeu e o mundo ocidental. Três grandes religiões, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, têm suas origens no Gênesis. Quase metade de toda a humanidade pode dizer que essas histórias são sua herança cultural. Este é um livro sobre o começo de tudo. Da Terra e de todos os seus seres. Da humanidade e da condição humana. As histórias vão acompanhando uma única família. que no final vai se tornar um povo, uma nação, uma grande civilização. É uma história contada duas vezes, já que a Bíblia apresenta duas versões da nossa criação. Na primeira versão, o homem e a mulher são criados juntos. Como os recém-nascidos, eles se parecem com o Pai. Então, depois que Deus ordena ao primeiro casal que frutifique e se multiplique, começa a segunda versão. É essa a história que as pessoas, em geral, conhecem bem. O que você tem lá no Gênesis é esse interweaving de um editor desconhecido de duas tradições orais. Há duas histórias de criação no Gênesis. Há duas histórias sobre a criação do homem corresponderiam a um plano geral e a um close no cinema. Ele não está sempre certeza de como colocar essas duas coisas. Então, às vezes, ele deixa duas histórias que parecem ser a mesma história, mas com detalhes diferentes. Na segunda história da criação, Deus vê que o homem precisa de um ajudante no Jardim do Éden e leva para Adão todos os animais. Nenhum deles serve. Só então Deus pensa em fazer a mulher. Ele cria a Eva a partir das costelas de Adão enquanto ele dorme. Então, Deus e a humanidade vão começar a aprender as lições do novo Pai e dos filhos. Se fizer isso, ele morrerá. Uma serpente diz a Eva que eles não vão morrer. Então, ela come e oferece a Adão, que também come. Adão e Eva são expulsos do Jardim do Éden. Sua desobediência causa inúmeros mares. A dor do parto. A submissão da mulher. Uma vida de trabalho que termina com a morte. O castigo parece exagerado para o crime. Mas muitos acham que não se trata de um castigo, e sim de uma consequência inevitável do conhecimento. É o fim do sublime ignorância e o início do sublime conhecimento. E Adam e Eva fizeram a verdadeira coisa por eating do tree de conhecimento. Eles escolham conhecimento sobre a morte. Eles escolham a vida de examinamento. Em termos da filósofa. A história bíblica, como ela lê, parece que isso é uma fase necessária, de alguma forma. Essas pessoas entram o nosso mundo. Se eles tivessem no jardim, não seriam quem nós somos. Nessa perspectiva, a história é uma boa metáfora para o amadurecimento. Conseguimos ter a percepção de como a vida funciona. E vamos abrindo mão da proteção de nossos pais. Mas no século IV d.C., uma interpretação bem diferente teria um efeito duradouro. Foi nessa época que o teólogo cristão Agostinho criou uma nova visão para a desobediência de Adão e Eva. Ele a chamou de pecado original. Além disso, segundo Agostinho, o desejo sexual passou a ser pecado. A culpa de toda essa desgraça recai sobre Eva, a tentadora. E mostra a inferioridade moral de todas as mulheres. Essa visão funcionaria como justificativa para centenas de anos de opressão contra as filhas de Eva. As mulheres deveriam ser controladas para não tentar os homens. Segundo Agostinho, todos os homens nascem maus. E alguns que não concordaram foram levados à prisão como hereges. Depois, a acusação de heresia passou a significar a morte. E o destino era a fogueira para aqueles que ousassem interpretar a Bíblia à sua própria maneira. As religiões têm sido muito ambivalentes à invitação que a Bíblia nos dá para nos argumentar. Não há resposta certa a qualquer problema moral na Bíblia. A Bíblia lhe dá amunição para discutir essas questões. Por isso, é a maior instrumento de ensino interáctivo moral que já foi devido. Acreditando ou não na Bíblia, ninguém pode negar que o Gênesis deixou sua marca na civilização. E por que não? Sexo, morte, homens e mulheres. O livro fala de quase todos os temas. E é apenas o começo. Depois, o Gênesis aborda um outro tema de interesse. A rivalidade entre irmãos e o ódio que leva a matar. Ao longo dos séculos, o Gênesis da Bíblia permaneceu. Talvez por ser um espelho de nós mesmos. Tudo o que quisermos encontrar estará lá. Quando Adão e Eva são expulsos, alguns veem a dor eterna. Outros veem uma oportunidade. Então, Adão e Eva têm dois filhos. Caim, que é labrador, e Abel, que é pastor. Cada um deles levam um presente para Deus. O que acontece depois é contado sem muitos detalhes. E abre muitas possibilidades de interpretação. E o que é um dos séculos. Deus tem regardado para Abel e o seu dono. O Cain e o seu dono, ele não tinha regardado. Cain became excedente e o seu face fell. Cain rose up against Abel, o seu irmão, e ele matou. O Cain e o seu coração. O Cain e o seu coração. O Cain e o seu coração. Lembre-se que nós estamos falando de seres humanos número 3 e número 4. Ninguém de os primeiros humanos ainda morreu. Cain não tem jeito de saber que Abel nunca se levantou novamente. Não tem precedência para isso. É a evasiva mais clássica. É assassinato ou apenas má conduta. Muitas questões que o Gênesis simplesmente não responde. Cain é expulso. Em comparação com o castigo de Adão e Eva por terem comido uma fruta, sua punição parece ter sido leve. Cain vai para o leste do Éden. Lá constrói uma cidade e se casa. E é o seu trabalho de melhorar. Os descendentes de Cain seguem o mau caminho. As cidades se tornam focos de perversão sexual e violência. Deus decide tomar uma atitude que nenhum pai da raça humana sequer pensaria em tomar. Deus decide matar seus filhos. A história da Arca de Noé é a preferida das crianças. Deus ordena que Noé faça uma Arca que contenha todos os animais aos pares. E faz chover por 40 dias. É um brinquedo infantil muito comum. Um barco, uma coleção de animais. Noé é o heróico salvador de cangurus, elefantes e patos. Mas durante séculos, os estudiosos questionaram essa história de uma forma que não aparece nos livros infantis. Eles dizem, o que o Noah fez? O Noah construiu um arca e salvou a sua família. O Noah deveria ter voltado ao Deus e disse, que Deus, Deus, destruiu todos esses inimigos, crianças e filhos, crianças e filhos, porque você é peevido o que algumas pessoas ou muitas pessoas têm feito. Separar os inimigos e filhos de culpados. Você longa para ele dizer a Deus, por que você está fazendo isso? Por que você está limando todos os animais e outros seres humanos? E é difícil ver o que é tão especial para Noé. As soon as ele se sai da flood, ele se desculpe, expõe-se para os filhos e filhos. O mundo todo foi inundado, mas nas histórias infantis, ninguém vê os afogados. Depois de baixadas as águas do dilúvio, Deus diz a si mesmo, não voltarei a destruir toda forma de vida como fiz agora. Alguns acreditam que com isso, Deus esteja admitindo que errou. Não deveria parecer estranho que o mundo estivesse desregrado antes do dilúvio. Deus ainda não havia criado leis para a humanidade. Então, a lei não existia. Ele disse a Adam, que no dia que você comece de a tree de conhecimento, que no dia que você comece de Deus, que você morá, e ele não vai cair. Ele não vai cair com isso. Ele vacilates com o punimento de Cain, e não funciona. E então, ele overreacta, e apenas depois disso, ele começa a calibrar a punição. Ele que matou, será matado. Mas com isso, nós avançaríamos demais a história. Deus cria a primeira lei, uma só, proibindo o homicídio. Essencialmente, Deus afirma que criou o homem à sua própria imagem, e por isso, a vida humana é sagrada. Em outras palavras, fazer violência para as pessoas humanos, e você está fazendo violência, de alguma forma, para Deus, Ele próprio. Agora que Deus esclareceu isso, é hora de povoar o mundo novamente. Agora, esses são os beguedinhos de Terra. Terra beguem Avram, Nahor, e Terram. So-and-so beguem so-and-so, que beguem so-and-so, que beguem so-and-so, que beguem so-and-so. Todas essas beguedinhas, elas parecem terrível para nós, eu acho. são muito importantes para os primeiros, porque eles estão tentando escrever história. A ideia de genealogy é muito importante para eles, porque a ideia de história é muito importante. Early peoples had a very different way of looking at time from the way in which we look at it. We really have a Jewish sense of time. All early peoples saw time as a great wheel. What had been would come to be again. A ideia Ao contrário dos antigos, nós somos viciados no que é novo. Tudo precisa ser maior, mais rápido e melhor. Sempre à espera de grandes emoções, nós buscamos estímulos. Mas o efeito colateral dessa grande ambição é o progresso. A vontade de saber, inventar, construir e investigar conseguiu nos levar a decifrar o genoma humano, a criar nossa própria realidade virtual e uma nova inteligência, além de desvendar as estrelas. Há quem acredite que essa consciência moderna teve início com um homem chamado Abraão. Já se passaram 300 anos após o dirúvio, segundo o Gênesis. Um dia, Deus fala com Abraão, que vivia em Ur, na antiga terra da Suméria, e pede que ele arrume suas coisas e vá para o oeste, e até um lugar que Deus vai lhe mostrar. E Deus faz uma promessa. Eu vou fazer uma grande nação de você, dará-lhe uma bênção, e dará-lhe um nome grande. Eu vou abençoar aqueles que abençoam você. Ele que te abençoa, eu vou abençoar. Todos os clãs do terra vão encontrar abençoamento através de você. Abraão está a caminho do oeste com todos os seus pertences, com sua família e seus escravos. Sua decisão de trocar os confortos da civilização pelo mundo selvagem deve ter parecido uma loucura para os Sumérios. O que você tem com o Abraão é que você tem o primeiro que é o primeiro que é contado para ir para o desconhecido e para olhar para a surpresa. Ele é a primeira pessoa que é a primeira pessoa que tem um destino pessoal, um destino individual. Então, de esta história de Abraão, você consegue nossa ideia de tempo, que o futuro vai ser diferente do passado. Vai ser algo que não sabemos o que. Em 1991, quando os soldados da Operação Tempestade no deserto atravessaram o Iraque para atacar o exército de Saddam Hussein, o campo de batalha era o berço de sua própria civilização. Foi aqui, nestas terras, segundo Gênesis, que caminhou um sumério chamado Abraão. Ele deixou sua casa e iniciou uma jornada extraordinária seguindo seu Deus. Uma jornada refleta de testes para avaliar os padrões morais do futuro patriarca. Perto de onde vivia Abraão, existem duas cidades, Sodoma e Gomorra. São cidades de pecado e Deus pretende destruí-las. A história dessas duas cidades e de sua destruição final costuma ser usada como aviso nos dias de hoje. mas como história moralizante, sua visão limitada não cumpre seu papel. A verdadeira moralidade se manifesta numa conversa fora da cidade de Sodoma. Deus aparece para Abraão na forma de três estranhos. Deus faz a decisão de falar com Abraão sobre a destruição das cidades. Ele quer ter a vantagem de Abraão. E o texto diz, porque Abraão vai se tornar uma pessoa importante e ele vai mantiver minhas leituras. Abraão oferece água e comida aos estranhos e lava os pés deles. Então, Deus conta a Abraão o que está prestes a fazer. Como na antiga história do dilúvio, Deus propõe uma destruição em massa. Abraão, at the time of Sodom and Gomorrah, é muito diferente de Abraão. Ele diz a Deus, não faz isso, e ele diz e argumenta com Deus. Deus percebeu que não é bom ter sim-men como Abraão, que não tem moral base. Humanidade é becoming a partner com Deus que argumenta com Deus. é com Abraão que os filhos de Deus começam a crescer. Abraão apresenta um argumento moral. Ele diz, e se houvesse cinquenta pessoas inocentes nessas cidades? O senhor pouparia a cidade para proteger os cinquenta? Deus afirma que sim. Abraão continua a questionar. E diz, in effect, how dare you? The word in Hebrew is chalila lacha and the King James interpretation is very moderate. Far be it from thee. But the actual word in Hebrew has to do with profanity. It would be profane of you, God. It would be sacrilegious of you, God, to destroy the innocent along with the guilty. It's a great dilemma that the editors of the Bible can catch very well. The human justice is imperfect. If we want to a certeza that every culpado has their culpation, some innocent will also be punished. para que nenhum inocente seja condenado injustamente, alguns culpados ficarão em liberdade. Podemos avaliar uma sociedade analisando como ela equilibra esses dois conceitos conflitantes. Abraham is the world's first defense attorney. And like most defense attorneys, he's defending a lot of guilty people along with some innocent people. Human justice is always going to make mistakes. And if we make so many mistakes that ten innocent people are on death row, maybe we ought to not just save those ten innocent people but step back and look at the process by which ten innocent people could be wrongly condemned. That would be understanding the story of Abraham's argument with God. I don't think he's teaching God. think God is testing him and he passes with flying colors. He is willing to consider the possibility that there might be some for whose sake the whole city should be spared and I find that just amazing. It's a setup. In a sense it's one of the tests that God gives to Abraham in order to see if he's the right equality to be the patriarch. Abraham is a rich man with many servants and animals. But the fundamental for a patriarch is having children. Abraham is 99 years and his wife Sarah is 60 and still has children. Sarah resolve the problem by taking an attitude that was not uncommon in that society. She offers her own servant to her husband to be her concubine. One of the great themes of Genesis is continuity. Will the line continue? Abraham has been promised numerous descendants and yet his wife is barren. So you have this little problem between promise and fulfillment. Agar gera um filho, o herdeiro de Abraão. Seu nome é Ismael. Mas logo depois, um milagre acontece. Sarah também espera um filho, apesar da idade avançada. Seu nome é Isaac. agora Ismael é um obstáculo entre Isaac e a herança. Sem dúvida, essas pessoas agem e erram como qualquer ser humano e são movidas pela inveja e pela ambição. Sarah logo convencerá Abraão a enviar Agar e o filho Ismael para morrer no deserto. A Bíblia diz que Abraão caminha com Deus, mas isso não significa que ele seja perfeito. Abraão manda Agar e Ismael para longe, para o deserto. em pouco tempo eles ficam sem água e sem comida. Que não veja eu morrer o menino, ela grita e o abandona. Mas Deus já tem planos para Ismael. Ele será o pai da nação árabe. Então Deus apresce a promissão a promissão a Hagar que o son Ismael também é o pai de uma grande naciona. A Árabe também são sons de Abraão. Isso refluxa, eu acho, a visão de que os Arab povos naquela época eram como coisins. Então é quase como agora como como agora A história de Agar e Ismael também é contada no Alcorão, a Bíblia Islâmica. E o profeta do Islã, Maomé, será um descendente direto de Ismael. Todo ano, milhões de muçulmanos visitam a cidade sagrada de Meca. Eles visitam a Kaaba, o santuário que Ismael construiu com Abraão, segundo Alcorão. A toda a pilgrimagem em Meca é em honra de Agar. No processo de hajj, a pilgrimagem, você tem que correr sete vezes entre duas ricas, recontando o que Hagar passou a passar quando ela foi deixada em um deserto barren. O seu bebê estava chorando, ela estava indo louca, e, finalmente, Ismael caiu na terra, e a água caiu e saiu, e eles foram capazes de beber. Todos os anos, os fiéis reconstituem a provação de Agar no deserto. São seguidores do mesmo Deus dos outros filhos de Abraão, os judeus e os cristãos. E, finalmente, o profetismo, quando ele recebeu a revelação e ensinou o comunidade, ele não contém que ele fosse trazer uma religião de novo. Na verdade, ele sempre declarou que ele era a continuação da monotheística mensagem before him, from the same God, the God of Abraham, and the God of Jesus, and Moses, and Muhammad as well. So it is the same tradition carried over centuries. Judaísmo, Cristianismo e Islamismo. As três religiões que tiveram a mesma origem acabarão alcançando o mundo todo. Todas elas pregam a paz e a compreensão, e foram usadas erroneamente para justificar a guerra e a opressão. Mas no Gênesis, Isaac e Ismael se separam. Ismael sobreviveu, como Deus havia previsto, para se tornar o pai de uma nação. Isaac será o patriarca dos israelitas. Mas ainda terá de enfrentar uma terrível provação. No Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, Deus diz a Abraão que sua semente será tão numerosa quanto as estrelas do céu. No entanto, seu primeiro filho demora para chegar. Por fim, a promessa é cumprida. Nasce Isaac. Mas então, Deus estabelece uma ordem terrível. E Deus ordena a Abraão que realize o sacrifício de seu filho. E Deus ordena a Abraão que sua vida é simplesmente testa Abraão. Mas Abraham não conhece isso. Por isso, ele tem apenas um filho. Ele tem sido contado por Deus, repetitivamente, que ele vai ser o fundador de uma grande naciona. Agora ele é pedido para matar aquele filho. Sim, senhor, não perguntas. Ele poderia ter falado com Deus. Ele poderia ter falado, eu sei o que você disse, você disse, você disse, ele que sheds... human blood shall, por humans, ele deve ser shed. O que é errado? Ele não faz isso. Ele não faz isso. A Abraham e Isaac história é realmente o mais horrendoso de todos esses testes. Isso mostra que Abraham é capaz de fazer algo para Deus. Talvez não seja capaz de fazer isso. Mas o patriarca tem que ser. Nós temos feito um tipo de culminação da perfeição de sua fé, que é sua vontade de oferecer sua vida e a paz. Não se preocupe de sua vida, Não é? Em palavras de um filosofio que ele fica de uma mãe de sabaatimônica. Mas o tipo de um amor? Isso é um amor? Mas o que é de um amor? A vida? No momento em que Abraão está preparado com a faca na mão para matar seu filho, um mensageiro de Deus o detém. Essa história, com sua intensidade sombria, gera muitas dúvidas. O que Deus estaria tentando dizer com esse teste aterrorizante? Ele está dizendo a eles, Eu não sou um Deus que está ameaçado pelo sacrifício de seus filhos. A visão mais plausível é que, em algum ponto anterior, foi uma prática aceita, e Israel se tornou contra, enquanto seus vizinhos continuaram. Então, é muito bem designado para ser uma história contra essa prática, porque seguiu o plot familiar, até o final, e depois muda. Se essa história for interpretada como uma lição sobre a imoralidade do sacrifício infantil, então Abraão e Deus parecem estar envolvidos num jogo muito estranho. E ficamos imaginando quem ganhou e quem perdeu. Einstein disse que Deus não joga dados com o universo. Mas será que ele blefa? Ele queria que Abraão se recusasse a sacrificar o filho? Ou Deus queria que Abraão provasse sua fé conforme a interpretação tradicional? E quanto a Abraão? Com uma expressão indiferente, ele parece estar fazendo o que Deus pediu. Quem testou quem? A extraordinária taciturnidade, o seu silêncio, o serveu bem. Deus pediu o seu salão. Deus pediu a sacrição de Isaac, e Abraão não realmente não deu, e não disse, em muitas palavras, que Ele não deu. Deus promissou o seu salão. Deus pediu a sua filha, e o seu salão é de para o seu salão. Se Deus não deu o seu salão, perhaps the deal would have been off that Abraham would at that moment not have been the worshipper of that God any longer I have to say that the person that I'm thinking about most is Isaac the biblical passage speculates what Abraham said to Isaac as they were going up the mountain but I would like to know what they and earth they talked about coming down Isaac has seen his father coming at him with a knife and thereafter Isaac scarcely speaks he is a sort of the weakness of the patriarchs Caberá ao filho de Isaac Jacó continuar seu legado e ser para sempre um exemplo indiscutível de como não conduzir a vida em qualquer época a vida de um menino estaria arruinada se ele visse seu pai pronto para atacá-lo no livro do Gênesis o filho de Abraão Isaac sente a mesma coisa silenciosamente ele vai deixando de aparecer God doesn't speak to him directly God doesn't trust him to find his own wife and the next time we see him he's lying on his deathbed moribund blind unable to cope with life around him it's a terrible symbol of paralysis agora é o filho caçula de Isaac Jacó que vai carregar o manto dos patriarcas Isaac é uma peça sem importância uma vítima sua esposa Rebeca receberá a mensagem de Deus o filho mais velho o predilecto Esaú seria enganado e perderia a herança a normal prática seria para o filho mais velho o filho mais velho mas repetitivamente na Bíblia o filho mais velho o filho mais velho desplaça o filho mais velho Isaac, à beira da morte decide que chegou o momento de passar a herança para o filho mais velho ele manda Esaú sair para caçar e trazer seu prato favorito para assim receber a bênção mas Deus tem outros planos o que importa não são as arrangências humanas mas o favor do Deus Deus tem o poder de levantar quem ele escolhe e de derrubar quem ele escolhe e quando uma dessas reversões de normalidade humana ocorre ele vem como um lembrador de quem realmente está em cargo Deus diz a Rebeca que Jacó será o responsável por continuar a linhagem ela pede que Jacó vista as roupas de Esaú e prepara o prato de Isaac ela manda Jacó enganar o pai para receber a bênção que caberia a Esaú uma coisa estranha de mim é a forma que a Bíblia é a forma que a Bíblia é a forma que a Bíblia se misture a grande plan a rise e a fall de nations a coming-of-age de Israel de Israel com as escenas mais intimas humanas e isso realmente o arrependimento eles são mundanos todos os dias esse modo clássico bíblico de ter o divino e o humano operando simultaneamente isso acontece de novo e de novo Jacó finge ser Esaú seu pai não tem certeza mas o disfarce funciona e Jacó recebe a bênção que seria de Esaú sem a bênção do pai Jacó não herdaria nada e seria servo do irmão mais velho mais uma vez Deus favoreceu o menos privilegiado o que isso significa e por que nós certamente podemos perguntar por que Jacó um homem que trapaceia que não é exemplo para ninguém ele sai de casa apressado temendo a ira do irmão alguns anos depois ele volta muito rico e sem saber como será recebido pelo irmão ele começa a imaginar o que estaria à sua espera numa curva de rio Deus e o homem vão se encontrar frente a frente pela última vez a noite cai ele está todo alone nesta gorge e o texto diz que um homem aparece e luta com ele é tudo que diz é um momento repleto de mistério e de metáforas o homem lutando com seu Deus ou seria apenas sua consciência pelo menos Jacó acredita que seja Deus porque ao amanhecer terminada a luta ele diz estive frente a frente com Deus e minha vida foi salva a cena marca a última vez no Gênesis em que Deus aparece diretamente para seus filhos como fez no Jardim do Éden caminhando com Adão em pleno dia agora a humanidade amadureceu e terá de caminhar sozinha a luta que acontece também marca um começo Jacó pede ao estranho que o abençoe e o estranho dá a ele um novo nome Israel aquele que briga com Deus os filhos de Israel partirão daqui para o Egito para a vida escrava e para o sofrimento do Êxodo Ezaú e Jacó voltam a se encontrar as transgressões são perdoadas essas histórias dos patriarcas histórias de traição de fé e de brutalidade vão afetar as pessoas por milhares de anos moldando nossos valores e nossas vidas de maneiras que nem imaginamos nossas consciências nossas leis e nossas leis e nossa moralidade o fato de que é inthinkable para nós ter uma civilização e uma sociedade sem leis é uma herança da Bíblia Dizem que as coisas mais básicas como nossa noção de tempo de história e nosso interesse pelo progresso são uma herança cultural do livro do Gênesis de fato de alguma forma nós temos encontrado significado e construído significado desses difíceis problemáticos paradoxos e contraditórios textos o que é uma história de Bíblia além do que estimular o debate então não há respostas conforme formos procurando respostas nessas histórias profundas o Gênesis continuará se apresentando sob novas formas ajudando-nos a sair de uma longa infância mergulhada na incerteza e a aperfeiçoar a evolução moral da humanidade versão brasileira clone de Bíblia